Como será o futuro dos mapas de CSGO? Você alguma vez já pensou em jogar CSGO, porém, a cada round, o tempo pode mudar? Como assim, cachorro? Calma, eu vou explicar. Nesse caso, o termo correto a ser utilizado é o termo tempo, e não clima. Porque tempo se refere a condições meteorológicas do momento em que a observação é realizada e o tempo pode mudar em questão de horas. A miragem que seguimos hoje, ela tá ensolarada, muito sol, muita luminosidade. Mas imagina, do nada, começa a chover. Ou então, do nada, o tempo esfria, a neblina aparece. Ou então, vamos supor que o clima está muito seco. E muita poeira começa a aparecer no mapa da miragem, afinal, o mapa da miragem se passa ali meio que no deserto. Isso já acontece em vários jogos. Já pensou isso no CSGO? Então, já existe. Hoje, iremos jogar uma miragem no CSGO, onde a cada round, o tempo muda. Pode estar garuando, pode estar chovendo, trovejando. Neblina, areia, tempo limpo. Esse mapa é um dos mais insanos que eu já vi no CSGO, se não o mais insano. Vamos jogar um compizinho. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E ó, presta muita atenção. Nesse vídeo, tem um código escondido. Um código de oito dígitos, dividido em dois, né? Quatro dígitos, hífen, quatro dígitos. A primeira pessoa que achar esse código e mandar pra mim na direct do Instagram, seguindo o meu perfil do Instagram, irá ganhar uma AWP Asimov. Então, ó, assiste o vídeo com atenção até o final. O código tá bem escondido. Vamos ver quem acha. E deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal, pra me ajudar a realizar o sonho dos 1 milhão de inscritos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal, cachorro com 337. É isso, mirage. Só que o tempo muda a cada round. Você gosta da faca Bayonet M9? Então, esse mês, utilize o cupom M9 no csgo.net, pois o sorteio será de uma, duas, três, quatro, cinco, não. Sorteio de várias facas M9. Cachorro, mas e o sorteio do mês passado? O sorteio do mês passado das facas Marble Fates e da AWP Desert Hydra será feito no dia 5. Então, até lá, quem utilizar o cupom M9 pode também participar do sorteio do mês passado e já garante também a participação para o sorteio desse mês. csgo.net, melhor site para abrir caixas, link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia! Vamos lá, rapaziada. Começar aqui, miragezinha. Porém, a cada round o clima muda. A gente começou com o clima legal. É o melhor clima que o mapa possui. O dia tá lindo, clima insorarado. Que é o clima limpo, tá ligado? Sem nenhum problema. Enfim, vou dar um check aqui. É o carro velho, tá? Todo mundo carro velho. É, pode vir. C4, C4. Puxou com bomba. Eita, bomba empregada. Caiu o bom de todo mundo. Eita, sem cabeça. Ih, tomei, tomei. Tudo lá, guys. Tudo lá, pode ir. Os caras estouraram tudo, mano. Eu tenho problema. Dá pra ganhar, rapaz. Valeu, 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 valeu. Segundo round. Ó, vamos forçar. Faz gigocolite aí, confia-se. Cada um de uma quer outro round nosso. Vou tentar pegar um meio. Esse não é o pior clima, tá, rapaziada? Porque aqui é chuva, mano. Só que é garoinha. Tem um que é ruim. Não dá pra escutar nada. É horrível. Esse é... Até que suave, assim. Vai ser pra cagar, guys. Caraca, mano. Tudo lá, tudo lá. Valeu. Primeiro armado e... Nossa, mano. Primeiro armado, logo o pior clima, tio. Tempestade. Ferrou-se. Vou cravar aqui da base caverna, fechou? Nossa, mano. Não concordo, velho. Ó, tem caverna já. Peguei um meio. Boa, boa. Eu vou tirar a cara. Encantagem pra nós, já. Tô subindo pra janela. Tô subindo pra cabeça. Caraca, mano. Tô subindo, velho. Tô mandando tudo errado. Passou um Tetris. Ó, deixa entrar a bomba, que eu tô com uma vantagem aqui. Tem um palácio pra direita. Cabecinha comeu? Cabecinha, cabecinha. Boa. Nossa, os caras tão agressivando demais, velho. Voltou a chuva, rapaziada. Voltou a chuva, mano. Vamos garantir muito ponto do CT aqui. A gente terra que vai ser osso. Tem um caverna. Caraca, mano. Dois vipi, caraca. Dois vipi, caraca. Isso não é ideia, não, velho. Qual que é o problema desses caras? Caraca, mano. Olha lá, só. Caverna, 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 caverna. Eu acho que eu varice, mano. Isso é muito ruim, velho. Vai, mano. Ah, peraí tudo. 57. Menos 57, menos 90. Ganhou. Impossível. Meu Deus. Vamos lá, 10 pontos. Mas 10 pontos dá, velho. Peguei aqui. Vantagem nossa, rapaziada. Não. Deixa o palácio pra direita. Palácio. Cadê o palácio? Cadê o palácio pra me ajudar, gente? Meu pai do céu, mano. Eu tinha que me preocupar com... É, feliz o palácio. Oh, tô nervoso. Eu sou nervoso. Só puê, tá ligado? Choveu, passou a chuva. O clima ficou seco. Vamos pra mais um rato. Vamos pra mais um rato. Nossa, esse mané ruim. Tem mais caverna. Palácio. Palácio é caverna ainda. Não. 90 caverna. Não é assim, pai. Não é assim, de fato. Passou o tetris. O palácio tá vindo também. Banga. Passou ali. Peguei. Olha o palácio. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Boa, galera. Tem um palácio, eu acho. Tira a cara. Cuidado um pouco dele. Peguei tetris. Eu pego passando, eu pego passando. Ah, tira a cara. Tira a cara. Banguei. Nem sei se a banguei existe. Cuidado, liga. Cuidado, liga. Cuidado, liga. Tá, tem ninguém lá. Puxa, eu vou ver, mano. Os caras vão vou ver aqui. Liga. Passa a bomba, passa a bomba. Vai lá. Espire, vamos lá. Palácio, palácio. Tira a cara, tira a cara agora. Tira a cara agora. Tira a cara. Plantou fogo. O que você acha? Tá nas esquerdinhas. Vamos lá. Ó, esse pistol é essencial, hein, rapaziada. Eu vou passar aqui a cal. Eu e o Rocha, a gente vai pra lá. Eu quero que vocês desse rato e sobe liga louco, mano. Louco, louco, louco. Fechou? Esse pistol, mano. O pistol fode ar. Como assim? Não entendi. Marca, só marca, só marca. Entendi, andou. Deixa eles entrar, deixa eles entrar. Me trava, mano. Tá maluco, mano. Eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Calma, para a mira. Como é esse? Cabecinha tem. Cabecinha dois, você fez. Oi! Come ele, confia. Come ele, come ele, come ele, come ele. Mas se preocupou. Ó, faz o seguinte, ó. Eu vou smokear a janela, tá ligado? Vocês vão, mano, esperar a smoke abrir. Comer meio. A smoke é ele caseiro mesmo, come e liga, fechou? E eu vou chamar a atenção aqui dos caras. Smoke é ele aí, laranja. Smoke é só... Tem um buraco. Tem um liga. Bala pra chão. Peguei de água. Tem CT, tem CT, tem CT. CT, tirei a cara. Boa. É isso, guys. Consegui o carro. Banga, CT. Banga, banga. Tira a cara, tira a cara, tira a cara que essa arma é perigosa. Boa. E eu vou fazer a mesma coisa, só que pelo meio. Pelo meio, só pra chamar a atenção. Não, eu vou pular a janela. Ó, não... Não quero a janela dela. Que negócio, tá tudo lá na... Tudo lá na... Impossível eu perder isso aqui. Vou fazer um palácio rápido aqui. O cara pode ter ruchado também. Ó, eles não estão escutando. E eles não vão esperar... E eles não vão esperar, ó... Isso daqui, tá ligado? Eles não vão esperar isso daqui, rapaziada. Cabeceinha, cabeceinha. CT, CT, CT último, CT último. Dá pra jungle, eu acho. CT, CT na base, na base. Ha, alguém quitou lá. É, mano, quando a pressão pega, a pressão pega. É difícil e é doloroso. Ele tem, ele tem. Ele tem, ele tem, ele tem. Caraca, mano. Não dá pra ver nada, velho. Ô, rapaz. Nossa, eu fiquei esperando a cadeira ali, também não tinha. O L acho que era o único, mano. Gal, já acabou, viu? Eu acho que eles estão quebrados. Não dá dano. Dá dano? Não dá dano. O cara deu no escopio de lado. Mano, de lado ali. L. O... O Silva não perde esse round. Easy, boa. Joga na cama, vou marcar palácio, marcar a caverna. Marcar meio, marcar a caverna. Caraca, que preferizinho, hein, mano. Tem que banguear aí? Bangue uma pauta ou o azul? Jumbo. Banguear, jumbo. Volte, volte, volte. Saca que tem, você tem. Jumbo. Jumbo na mão, lato. Onde? Jumbo, jumbo. Tô só aberto. Tio, dá pra ver nada, mano. Tô, tô e o fogo. 2 CT, 2 CT. 2 CT, 2 CT. Tô, tô e o fogo. Tio, 3 CT. Valeu. Ó, passar a caos aqui, aproveitar essa chuva. Puxa meio, liga, confia. Ó, eles não vão escutar o roxão. Tá errado. Smokey já dada, tô subindo. CT, fogo. Django, django, fogo. Fogo, fogo. Tem um pro mercado aqui, guys Mano, os caras não escutam, velho Boa, rapaziada Os caras não escutam É impossível escutar, velho Os caras não escutam de forma nenhuma É aquilo, tem que saber aproveitar, mano Vou dar minha opinião, tá? Minha opinião, e minha opinião sincera Eu queria muito que algo desse tipo existisse no CSGO Um modo competitivo opcional Não obrigatório, não ranqueado Opcional, que eu acho que, mano Quanto mais possibilidades, melhor, tá ligado Pra mais pessoas se divertirem Acho que mapas na versão inverno, né Com neve, por exemplo, também seriam um degaio demais Eu achei esse mapa sensacional, muito bem feito, tá ligado Diferenciado, nunca vi nada parecido E é isso, ó, lembrando que aqui no canal Cachorro1337, todos os dias, dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito Pra você, então já se inscreve Quero ver geral também me seguindo no Instagram Arroba Cachorro1337, e é isso, guys Eu, Rio, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal Cachorro1337, Fá Tchau, tchau Tchau, tchau.